Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord, participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, que eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord, link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo pra mais vídeo de gás. Tô hoje em mais um dia no Sete Gonete. E hoje, gás, estamos com nada mais, nada menos que R$6.000 aqui no Sete Gonete, cara. E, mano, vamos hoje abrir muitas caixas aqui, mano. Vamos começar hoje abrindo aqui já da caixinha nova aí, a de faca, né? Que não é tão nova, mas é nova. Vamos abrir 10 dela e vamos ver o que a gente consegue hoje aí, cara. Com 10 caixinhas de faca, gastando R$3.600. Cara, lembrando, o código C4 ativo. Agora, no começo do mês, começa a nova remessa de brindes aí. Tá já tá tendo remessa de gift card menores. Vai começar o Pix e os gift cards maiores aí novamente. Tinha que dar um re-estoque, tinha muito depósito. Mano, é o seguinte. R$3.600 que a gente vai gastar, se a gente depositasse R$2.600 com o código C4, se teria R$3.600, então tudo acima de R$2.600 seria Profit. E é o mínimo que teria que ganhar pra não dar prejuízo. Então, vamos lá. 10 caixinhas de faca, R$3.600 que dá mais aí de R$15.000. E vamos ver o que a gente consegue. Carambit Marble Fade. Baioneta Casey Harned, Flip Fade. Essas duas aqui foi muito boa. Ruim, 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 ruim. Cara, R$3.200, a gente precisaria de R$2.600 pra tirar o mínimo. Então, totalmente aceitável. Não foi ruim, foi bom. Então, vamos lá. R$5 agora. 5 caixinhas de faca. Vamos ver. Opa, Chileto Marble Fade. Talon Slaughter. E eu acho que foi Profit. R$600, R$600, R$1.700, gastamos R$1.800. Perdemos um pouquinho do bônus. Tá ótimo. Tá ótimo. Sem reclamação. E mais uma que já... Mano, essa caixinha de faca aqui, guys, é muito boa. Pra quem é ricão e deposita muito aí, velho. Essa caixa de faca aqui é a caixa. Já tivemos caixa de faca boa, caixa de faca ruim no site. Mas essa daqui realmente é boa. Mano, começamos com R$6.000. Então, cara, R$6.000. Passei R$6.000 aqui no site, depositando R$4.300. Você teria R$6.000. Claro que você ia ganhar um bônus absurdo aí, de mil e poucos dólares. Fora o brindizão, que aí ia ser um brinde bem especial, né, cara. Sem nem de cabeça quantos que seria um brinde aí pra esse valor todo. Mas é um brinde bem top aí, acima de R$2.000, cara. E seguinte. Temos aí 80 dólares ainda. Vamos tentar ganhar uma up aí pra arredondar em R$6.000 aí. E um porfite em cima do bônus. Será que vem? Será que vem? Já veio de primeira. Ai, cara. Na moral, velho. CS Bonet é muito bom, guys. Essas caixas meninas do CS Bonet. CS Bonet ultimamente tá muito bom pra aprofitar, cara. Os inscritos que digam. Lá no Discord, lá o pessoal tá direto. Ah, lembrando, pessoal. Sortei o novo rolo no Discord lá. Sortei ativo, hein. Olha, é do lado, cara. Cara, 19 bônus points. Vamos ver aqui. 17. Não ia do lado. Conseguimos quanto? Será que chegamos nos 6? Chegamos. Com a da up chegamos. 6,64. Dá até pra fazer um contratinho com esse daqui. Não, não dá pra fazer contratinho com nada. Cara, profite aí no CS Bonet. É insano. É isso, guys. Vídeo curto hoje, cara. Lembrando, mais pra avisar vocês. Cara, caixinha de faca nova é muito boa. E entra no Discord lá pra participar do sorteio. Bem top lá. Totalmente free. E também, se fez formulário, manda e-mail lá no Discord. Porque eu sempre tô dando preferência lá na ordem de remessa pra quem envia mensagem no meu privado no Discord. Beleza? É isso, então. Valeu. Falou. Fui.